Estamos aqui na loja da MyHome, Rio Decor da Rio Petrópolis. Lembrando para vocês os diferenciais do grupo MMGM, principalmente da MyHome. MyHome fazendo parte do grupo K1, grupo Capesberg, um dos maiores grupos da América Latina, fabricação de imóveis. MyHome, fábrica de imóveis planejados. Você traga o seu projeto, opção de cores, opção de modulação, tudo é possível. Você faz um projeto corporativo, um projeto de uma sala, de um consultório. E da sua casa mesmo, um arquiteto fez para você. E você pode trazer aqui que vai ser reproduzido fielmente da maneira que o seu arquiteto fez. Lembrando para vocês que os profissionais do grupo MMGM são treinados na fábrica. Eles podem dar dicas de decoração, dicas do papel de parede, de uma cortina. Então não é aquele projeto cru. Você já sai daqui com a ideia do seu projeto, uma ideia de iluminação. Então o grupo MMGM não é só vender armário. Então você vem para cá querendo comprar um sonho. Então o sonho da sua casa é um projeto que vai se adequar ao seu ambiente. O projeto não é só armário. É iluminação, papel de parede, decoração. E todos esses toques você tem aqui no grupo MMGM. Lembrando, 10 anos de garantia, falando com o dono. Aqui na MyHome, a primeira MyHome no Rio de Janeiro. Então se você está procurando móveis da MyHome, móveis do grupo K1, tem que ser aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. A gente pode fazer qualquer orçamento aí em outra MyHome. Traga para cá que você vai se surpreender com a qualidade, com o custo, com o benefício que o grupo MMGM proporciona para você. Então hoje em dia não é muito só preço. Porque às vezes você vai em uma loja multimarca, fez um projeto, vai dar mais barato, mas naquela loja você não sabe nem qual produto que está te vendendo, onde é a fábrica. Aqui não. Aqui você tem a garantia de fábrica. Grupo K1, grupo MMGM, 10 anos de garantia. Vem para cá, Rio Decor da Rio Petrópolis.